Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma ousadia Cheia de novinha, doida pra perder a linha Uma e se até o chão, outras ficavam soltinha Na casa do seu Zé todo dia tem festinha Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma ousadia Cheia de novinha, doida pra perder a linha Uma e se até o chão, outras ficavam soltinha Na casa do seu Zé todo dia tem festinha Eu faço isso para o amor, sim, eu faço isso para o amor Eu faço isso para o amor, sim, eu faço isso para o amor Love is what I do it for, love is what I'm rapping Love is the main reason for how all this happened Love for all my fans, love for all the shows Got love for all my memories, no matter where I go Even if I'm out to nothing, I know there's always something It's not a fitness test, but you'll always get me running One good thing about music, when it hits you, feel no pain So I keep it close to me, make sure it never goes away From the start, I knew it in my heart If I make one person happy, then I know I did my part Now, if I stay into it, if people dig the music I put on for my cities, and know I always do it for love I do it for love, I'll do it for love What do you feel about, uh-huh, do it for me I do it for love I do it for love To let you go O que é isso? 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 O que é isso?